E aí galera do canal, beleza? Cegado? Bom gente, bora lá, vídeo da garantia parte 2 Vou mostrar aqui pra vocês, ó, foi trocada a mola, novinha aí, beleza? Bom, seguinte, não foi cobrado nada, porque foi averiguado que esse foi um defeito de fábrica, né? Acontece bastante nas pops e tudo mais E é isso aí cara, correu tudo tranquilo, fiquei até surpreso Mas é isso, ó, teve um inscrito que perguntou sobre as alterações que eu fiz, tipo, escapamento e tudo mais, na garantia Bom, o que aconteceu no meu caso, eu peguei, coloquei tudo original de novo e levei lá Então tava com o escapamento original, com a vela original, tudo original Levei lá, aí eles vão lá, bater a foto e tá pronto, beleza? Demorou um pouco pra trocar, demorou umas duas semanas eu acho, quase duas semanas por aí Pra chegar a peça lá de Manaus lá, porque não tinha essa molinha Mas é isso aí cara, motoca aí, tá show de novo, tá andando demais Mas vou subir mais vídeos com ela, beleza? E é isso aí, próximo vídeo eu vou falar sobre as minhas impressões depois de 13.200km, ok? Quanto que eu gastei com revisão, se aconteceu alguma coisa, alguma surpresa, algum imprevisto E é isso aí, beleza gente? Bom, é isso, tudo ok, precisei da garantia aí nessa mola aí Ficou tudo ok, não teve problema nenhum Só demorou um pouquinho, mas não dá nada, beleza? Valeu, falou! Oh!